Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark. Estamos com a nossa série do Ragnarok galera, estamos aqui com o meu personagem. Eu dei uma modificada aqui na base porque o bicho estava pegando, estava sendo atacado quase todos os dias por bicho alfa. Sim, bicho alfa vem e destrói a base inteira, mata bicho, mata tudo. Então, para mim não ter dor de cabeça, resolvi estar dando um talento nela. Como assim metralha, o que você mudou aí? Não, eu aumentei ela um pouco mais, para não respawnar tantos bichos. Então, estou dando uma melhorada. Devagarzinho a gente vai ajeitando as coisas. A primeira coisa que eu gostaria de estar fazendo hoje é domar um bicho, sendo que eu já estou até preparado com algumas flechas de narcótico. Só que eu queria domar. Não, não, não. Não, não adianta nem olhar para a minha cara e falar assim, é aquele ali metralha. Não, aquilo ali é um alfa cara. Lembrando que o alfa aqui no sistema aqui do jogo aqui, dá para domar cara. Dá para domar. Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem algum bicho aqui. Porque às vezes você sobe em cima da montanha e depois desce, cara. Você está ligado, né? Só dá um tiro, só para ver qual é que é. Deixa eu ver aqui. Nem acertou, cara. Ixi, nem acerta. Acho que a distância aqui também. E eu acho que deve ter uma quedinha também, né? Uma queda básica aí. Eu não posso nem chegar perto dele aqui, galera. Porque se eu chegar perto dele aqui e ele me vê, tchau. Não dá nem nega, cara. Isso aqui é um B10, né? Opa, e aí? E aí, doidão? Tá aqui, tá vindo. Tá vindo. Quero só dar um tirinho nele, só para ver qual é que é. Aí escorrega aqui, cai lá embaixo e morre. É básico isso aí nos gameplays do tio metralha, né? E aí, qual é a boa? Tiranossauro. Tá tirando? Agora acertou. Eita, porra. Eita. Tô acertando um tiro, cara. Só para vocês terem noção. Onde é que o tiro tá acertando? As flechas não passam dali, galera. Eu nem vou tentar domesticar esse bicho. Porque você não tá ligado da cena, cara. Eu não vou conseguir domesticar ele assim, tão simples assim. Vamos lá. Vou dar uma descida aqui, porque a minha intenção é pegar aquele strike que dá... Dá torpor. Aquele bicho ali também não dá. Olha só os bichinhos que tem aqui. Tem uns bichinhos meio violentos, cara. Tem uns bichinhos meio parrudos. Olha só, velho. Temos uma águia ali, ó. Temos um dragão. Temos outro dragão. Temos de tudo ali, cara. Eu não tô nem preparado pra domar um bicho... O que é aquilo, velho? Isso aqui é carne, é carne. Olha só o tamanho daquele dragão ali do meu lado, cara. Você é louco? Dragãozinho feio, velho. Será que é filhote? Parece o Kondzilla. A águia ficou paradinha ali. Tem vários deles aqui, galera. Eu nem sei qual que seria esse dragão. Dá uma olhada ali pra vocês verem. Show de bola, né, mano? Ixi, a águia é de raio, velho. Isso é louco. Ixi, olha lá. Olha lá. Ixi, deitou, cara. Deitou na hora, mano. Você é louco? Se deitou um bicho daquele ali, imagine eu, então. Você viu, cara? Eu preciso de uma águia daquela. Esse é o problema, né? Como que eu vou conseguir uma águia dessa, cara? O problema é conseguir domar um bicho desse, né? Vamos ver aqui. Cara, eu nem vou tentar esses bichos aí por enquanto. Vamos, vamos ir devagar, tá? Vamos devagar. Muita calma nessa hora. Ó, galera. Eu vou pegar aqui. Vou dar uma olhada aqui na minha base. Vamos ver ali. Será que aquele trike ali, será que a gente consegue domesticar ele, cara? Deixa eu ver o level dele. Esse aqui é de fogo, né? Ele é elemental de fogo. Deixa eu ver qual que é o level dele. Level 150, velho. Eu queria um de torpor. Torpor ele vai ajudar bastante. O pessoal falou pra mim, domestica um piteiro de torpor, né? Deixa eu ver se a gente acha. Quem sabe a gente acha e já pega um piteiro. Vamos lá. Vamos dar uma volta. Melhor, né? Quem sabe a gente acha alguma coisa interessante. Lembrando, galera, que é o seguinte. Mete o dedo no like, apoia a série aí que a gente vai continuar com essa série sim. Metália, seu PC tá travando? O que que tá acontecendo? Como é que tá? Cara, por enquanto ainda ele continua meio que travando, como eu havia dito pra vocês. Eu tô usando aquela... Caraca, olha o golem, velho. Aquele ali é o golem de fogo, velho. Olha lá. O golem de lava já tá ali no jeito. Isso é louco. Olha quantas criaturas eu vou ter que enfrentar se eu descer aqui embaixo. E o golem mata geral, cara. Olha lá. Ele não tá atacando os bichos ali? Ah, atacou. Ah, tá ali. Atacou, mas... Olha a pedra que ele se transformou, galera. Ele fica basicamente igual às pedras normais. Você é louco, Joe. O que que tá acontecendo aqui, cara? Tô vendo o bicho aqui dando tiro pra tu contra ela. O que é isso, cara? É ali, ó. O bronto. Vamos aqui, galera. Eu vou dar uma volta aqui pra baixo. Deixa eu ver a estamina. Sempre ficar atento com a estamina, porque você tá ligado, né? A estamina. Olha lá. Ave do terror. Tem um trike ali embaixo. Cara, eu tô só vasculhando por enquanto, galera. A gente vai achando o bicho aí. Tem um rex ali embaixo. Tem um alfa ali em cima. Queria só um... Queria só um piteirinho melhor, cara. Quando eu digo piteiro melhor, é um de torpor, alguma coisa assim. Isso aí foi até a dica dos inscritos que falou pra mim, metralha. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não tem bicho aqui? Deixa eu dar uma reduzida aqui pra ver se eu consigo um melhor desempenho aqui. Deixa eu ver. Qualidade gráfica. Eu vou colocar no médio geral. Vamos lá. Aplicar. Resumir. Vamos lá. Pra ver se a gente consegue pelo menos alguma qualidade aqui. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. Eu vejo bicho deitado direto. Olha lá. Aqueles bichos ali. Aqueles que ficam dormindo, né, galera? Pra pegar o foveiro, né, depois, né? Deixa eu ver aqui se a gente acha alguma coisa. Eu tô dando a volta pelo castelo. Olha lá, ó. O que eu quero. Mas se eu for ali, como tem bastante bicho ali, vai ser meio complicado. Deixa eu aumentar a estamina do nosso... Pá. Coçando o braço aqui, galera. Tem uma coceirinha básica aqui. Aumentar a estamina do máximo, que a gente vai precisar de bastante estamina. Olha lá. Eu quero um daquele ali, cara. Um daquele ali, ó. Quero um trike daquele ali, ó. Ele vai me ajudar muito se eu pegar um trike daquele. Ah, não. Usss. Quasca aí. Cara, não sei não, hein. Eu acho que vai dar, hein. Eu acho que vai dar, hein. Vem. Não! Não! Mano. Ah. Ele caiu lá embaixo, tio. Ele caiu lá embaixo, mano. Que merda, velho. E aqui embaixo você tá ligado, né, mano? Deixa eu ver aqui. Puxa, aqui embaixo não adianta nem eu descer, cara. Ah, mano. Ia dar certinho. Você viu o lugar que eu peguei lá? Galera, vocês viram? O que é aquilo, Joe? É o trike de fogo, cara. Bom. Deixa eu ver aqui. Eu não posso nem descer, velho. Por causa daquela ave do terror ali, ela vai me dar trabalho. Deixa eu dar uma volta aqui por trás. Eu já encontro o dragão aqui. Mano. A gente vai atrás, cara. A gente não vai desistir. Cara, olha o tamanho do dragão ali. Eu aqui marcando, velho. Você é louco? Aquele bicho tá caído ali ainda, ó. O Rex. Olha o torpor que ele deu, cara. Cara, eu tô querendo arriscar pra ver o que aqueles bichos fazem, cara. Se a gente chegar muito perto deles. Ali tem dragão que eu vi, ó. Não, não é dragão, não. É outro bicho. Cara, eu tô com tanto medo de descer pra qualquer lugar aqui e me lascar, cara. Que normalmente é sempre isso que acontece, né? Ah, o Rex de torpor, cara. Tem um Rex ali normal. Daria pra gente tentar deitar ele, mas não sei se seria viável. A minha estamina está acabando. Vou ficar por aqui. Aí eu olho e cai o bicho em cima de mim, cara. Pronto. A estamina recuperada. Vamos descer aqui pra baixo aqui, cara. O que é aquilo, velho? É uma fênix? É o que tá aparecendo, né? Cara, a minha chance de conseguir domesticar uma águia daquela ali é quase zero, sozinho. Porque se ela me der uma pancadinha de leve, eu já deito, cara. Não dá nem nega. Eu tenho que conseguir aquelas armas melhores, tá ligado? Deixa eu ver aqui, cara. Ver se a gente consegue pelo menos um piteiro, né? Um piteiro mais level baixo aqui. Se eu não achar nesse gameplay, cara, a gente vai procurando. Ó, 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 ó. Olha lá. Mega lodão de fogo. Um de raio. Olha lá. Dragão. Em cima de mim, cara. Ah, achei. Achei, cara. O que eu preciso. Ah, tá cheio de répteiro ali, cara. Vamos ver. Se eu não escorregar, beleza. Já veio conseguir acertar daqui. Ah, acertou. Tchou. Tchou, tchou, tchou. Cinco de dano, cara. Cinco de dano. Cinco de dano. Cara, fica parado aí, Joe. Tchou. 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 Fica aí, Joe. Mano. O bicho é zica, hein. Espero que ele continue bugado ali, cara. Vai, continue aí, cara. Não vai querer dar pancada em árvore, não. Galera, será que a gente consegue? Eu acho que ele não sai mais dali, não, galera. Eu tô com dois arcos. Vamos ver se vai dar, cara. Ele deve ser level alto, porque... Depois eu quero saber como é que eu vou levar ele pra base. É só isso que eu quero saber. Vocês viram que ele já deitou ali o bicho, né? Quero ver, eu consegui. Não vou conseguir deitar, cara. Caraca, velho. Ah, para daí, meu. Oi. Para, velho. Ah, mano. Olha a merda pronta lá, cara. Olha lá. Olha lá. Deitou. Chega aí, cara. Tá de brincadeira que eu tô com sede. Cara, uma pancadinha que ele der em mim já era, velho. É o bicho que eu preciso, mano. Caraca, velho. Pensa nos bichos chatos, mano. Olha lá. Outro alfa. Ah, ele começou a correr, cara. Caraca, velho. Eu tô muito pro disso aí, hein. Ó. Caraca, velho. Tá, tá suzinha aqui, hein. Ô, mano. Você não vai cair, não, Diô? Caraca. Caraca. Volta. Caraca. Caraca, velho. Ah, mano. Começou a correr pra água. Esperar ele vir, esperar ele vir. Esperar ele vir. Cai, filho. Cai, filho. Cai, filho. Cai, mano. Cai, pô. Cai, mano. Cai, pô. Cai, mano. Cai, pô, mano. Cai, mano Bom, galera, voltei aqui Vocês podem ver Olha só que eu consegui deitar depois de muito tempo Aqui, cara, eu não quero nem saber de efetividade Cara, eu quero colocar aqui pra ele comer E já domar logo, porque é o seguinte Aqui é perigoso pra caramba, cara E eu, particularmente, vou ser bem sincero Pra vocês, eu consegui Aqui correr atrás dos objetivos Aqui, e mano, o bagulho foi Meio complicado, cara, foi bem complicado mesmo Eu tinha uma Uma arma que eu tinha colocado Dentro do inventário lá do piteiro Sorte que eu achei ela lá E coloquei lá, cara, eu tô pegando fogo Só pra vocês terem noção Já vai domesticar rapidinho Eu vou chamar o piteiro lá, onde é que ficou meu piteiro Olha onde é que ficou meu piteiro Eu tô até com medo de ir lá Vou esperar ele levantar Pelo menos ele me ajuda Se caso der algum problema, né Vamos esperar ele levantar aqui, que daí ele já me ajuda Oi, show Vou colocar aqui boladão Boladão, cara Aceitar, vamos lá Segue eu aí Tu tá me seguindo, cara? Tu tá me seguindo? Porque é o seguinte Foi difícil de estar conseguindo Acho que um dos mais difíceis Pra mim conseguir aqui Não, 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 não Cara, por que o bicho correu de mim, mano? Se eu colocar aqui Ele veio para casa lá Deixa eu ver aqui O jeito que ele tá Neutral Neutral, beleza Vamos lá, cara Me ajuda aqui, mano Oi Olha o tigre, o tigre Vai, tá aquele aí Show Uma pancada Obrigado 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 Vou ver aqui Subiu Parar todos Subiu, seguir Subiu, subir Todos Vamos ver se eu Vamos ver se o piteiro vai vir, cara Vamos ver se o piteiro vai vir, cara Veio Boa, galera Agora é o seguinte Como vocês devem saber Eu vou estar finalizando o gameplay agora Porque eu não tenho mais o que fazer agora, né, mano? Eu tenho que levar o bicho, né? Pra base Tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer Olha, tudo que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer, tá ligado? Basicamente é isso Deixa eu colocar aqui Parar todos Vamos lá Beleza Todos vão me Vão parar de me seguir Deixa eu descer aqui Eu quero tirar uma print disso aqui, cara Quero tirar uma print Porque foi Foi difícil Foi difícil Mas conseguimos Ah 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 Pega ele Pega Que isso, cara? Você é louco, mano Não, não faz isso não, metralha Não, não Não, não Caraca, velho O bicho me deu uns danos aqui E depois matou aqui, geral, cara Quase matou o meu piteiro Ou não? Não, não Não deu muito dano, não Deveria ser level baixo É level 85, galera Pros bichos que eu tô aqui Mano Nem quero saber mais de print Valeu, metralha gamer, ó Like Tamo junto, é nóis Tchau 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 Tchau